Bem gente, hoje eu vou falar para vocês sobre dois temas relacionados com a Lua, um relacionado com ótica e o outro com metafísica, que é a suposta influência da Lua no nascimento de humanos. Eu vou começar com um tema que se chama As Cores da Onda Cheia. Aqui eu tenho uma sequência de fotos tiradas no dia 20 de fevereiro de 2008, em Laguna, era a Lua Cheia e nesse dia houve um eclipse total da Lua. Eu comecei a fotografar a Lua logo que ela apareceu no horizonte, tinha nuvens no horizonte, mas dá para discernir a Lua por trás das nuvens e nesse momento bem amarela. Dez minutos depois ela está acima das nuvens, o céu já está um pouco mais escuro e a Lua é bem amarela. Essa foto aqui é lá pelas 9 horas da noite e as três fotos que se seguem é quando já a Lua entrava no colho de sombra da Terra. Então, o objetivo aqui é justificar o que há essa mudança de coloração de amarelo para branco. E finalmente quando a Lua entrava completamente no colho de sombra, ela se apresenta alaranjada, avermelhada em alguns eclipses até marrom. A cor da Lua durante o eclipse era classificada em uma escala qualitativa de meia dúzia de pontos diferentes. E para que a Lua não se apresenta alaranjada? Nessa vez ela era bem amarela, pelo menos um lado da Lua bem amarela e o outro lado puxou para o amarelo. então nós temos toda essa gama de cores e a gente quer entender isso do ponto de vista ótico bom, para entender as cores da Lua a gente tem que entender uma coisa anterior que é por que o céu é azul por que o céu é azul e não é vermelho por que o céu é azul a atmosfera terrestre fortemente iluminada pela luz branca do Sol reemite preferencialmente a luz em frequências próximas ao azul em todas as direções esse fenômeno é denominado espalhamento de Ray as moléculas de oxigênio e de nitrogênio são responsáveis por essa reemissão seletiva reemissão presencial na região das frequências altas do espectro visível assim, de qualquer ponto do céu iluminado com a luz solar chegará a luz azulada aos nossos olhos e veremos o céu azul então cada região do céu absorve e em seguida reemite luz mas essa absorção e essa reemissão é preferencial na faixa do azul e por isso o céu então se apresenta azulado da luz azul onde ainda dá o azul boa então o que a chama de dispersão e o que se chama de espalhamento. Em inglês, scattery. Em inglês, dificilmente há essa confusão. Tem muitos textos de física em português, inclusive na Wikipédia, na versão em português, em que há confusão entre o espalhamento e a dispersão. A dispersão é esse fenômeno que a gente conhece muito bem, da luz, atravessar a luz branca e atravessar o prisma e ser decomposta. O que acontece aí? A dispersão acontece quando a velocidade de propagação da luz, ou de qualquer onda, em um meio, depende da frequência da luz. Isso é, luzes com cores diferentes viajam através do meio com velocidades diferentes. Dessa forma, na dispersão, o índice de refração da luz muda com a frequência. A dispersão é na reta. Por exemplo, que a luz branca que atravessa o prisma se apresente decomposta nas cores do arco-íris, pois os raios luminosos com frequências diferentes emergem do prisma segundo direções um pouco diferentes. E o que nós estamos falando é no espalhamento. O espalhamento é um outro fenômeno, é essa absorção e essa reemição seletiva. Aqui eu tenho um diagrama mostrando um pedaço do céu iluminado com luz branca que vem do sol. O que acontece aí? O fenômeno do espalhamento. Quer dizer, esse pedaço do céu absorve e reemite luz nas frequências próximas do azul. E, portanto, um observador que estiver olhando para esse pedaço do céu, receberá desse pedaço do céu luz azul. E a luz que emerge aqui é amarelada. Por que isso? Bom, isso nós vamos nos reportar àquele outro seminário sobre a teoria das cores. Quer dizer, se nós retirarmos do branco o azul, sobrará luz amarela. Então, a luz que atravessa, a luz que chega aqui embaixo, vindo direto da coroa solar, é desprovida em parte de radiação na faixa do azul. Chega menos azul. Se a terra não tivesse atmosfera, o sol seria muito mais branco do que nós no vemos. Nós vemos o céu com uma tonalidade amarelada. Por quê? Porque, ao atravessar a atmosfera, parte do azul é tirada fora. E o que sobra, então, é uma luz amarelada. Então, caso não houvesse espalhamento da luz solar na atmosfera, o céu não emitiria luz e se apresentaria negro. Tal é o que acontece à noite, quando a atmosfera, fatamente iluminada pelas estrelas e pela lua, reemite com tão pequena intensidade que não percebemos. E, portanto, o céu noturno se apresenta escuro, negro, quase ausente de luz arremetida. Apesar de que, numa noite de lua cheia, um céu completamente escoberto, a gente até consegue reconhecer no céu, não mais um preto, mas um azul escuro. Ok? Porque está ocorrendo ainda espalhamento. Só que tem pouca luz para ser espalhada. Tem pouca luz para ser espalhada. Bom, a intensidade de luz espalhada depende da espessura da atmosfera atravessada pela luz solar. Ao entardecer quando o Sol se encontra próximo ao horizonte, a luz solar deve atravessar uma camada mais espessa de atmosfera do que quando o Sol se encontra elevado no céu. Quando o Sol está elevado no céu, nós temos cerca de 100 km de atmosfera. que deve ser atravessada pela luz que vem do Sol ou de qualquer astro que esteja próximo dos entes. Agora, quando o Sol está no horizonte, a gente tem uma altura de grandeza maior de caminho através da atmosfera para ser percorrido. Se tem cerca... Se nós tomarmos a espessura da atmosfera como 100 km, aqui resultaria alguma coisa em torno de 1.000 km. Então, dessa forma, conforme o Sol irá mais próximo ao horizonte, tanto mais luz é espalhada. Retirando assim da luz branca, mais luz azul, mais luz nas frequências próximas ao horizonte. A luz transmitida, então, se apresentará mais amarela, chegando a atingir a tonalidade laranja e vermelha. Aqui é o que a gente vê ao amanhecer ou ao entardecer, quando o Sol está próximo do horizonte. Quer dizer, o espalhamento retira mais azul, retirando mais azul, vai sobrar amarelo, ou pode chegar a ter a retirar outras frequências e sobra, então, aqueles tons alaranjados, averbelhados. Então, isso explica porque o acordosol muda do quase branco, quando se encontra elevado no céu, para os tons característicos do nascente ou do corrente. A Lua reflete a luz branca proveniente do Sol. Quando a Lua chega e nasce, ela nasce quando o Sol está se movendo, não é? A luz por ela refletida deve atravessar uma camada mais espírita da atmosfera do que quando as mais tarde se encontra elevada no céu. Dessa forma, ao se apresentar próximo ao horizonte, a luz branca proveniente da Lua tem mais luz azulada subtraída por espalhamento. Portanto, a luz transmitida através da atmosfera contém menos luz azulada no nascente da Lua do que quando ela está ao longo do céu. Isso explica porque a Lua muda de amarelo, quando nasce, para branca. Porque a atmosfera retira mais azul quando ela está perto do horizonte, porque afinal tem um trajeto maior para a luz percorrer até chegar na superfície da Terra. Então, com isso está explicado essa mudança desses tons amarelados para a Lua branca depois elevada no céu. Bom, aí de novo as fotos, que eu mostrei no início, amarelo, amarelo, a branca depois. E aqui já, durante o eclipse, nós vemos que a parte iluminada ainda está branca. A parte que aqui nos aparece escura, na verdade, não está colorida. Só que nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Por uma outra coisa que eu discuti também naquele dia sobre as sombras coloridas, é que o corpo tem muita luz vindo daqui, está em pouca luz vindo daqui, e há aquela inibição lateral dos nossos sensores na retina. Eles não conseguem discernir, e nem a máquina fotográfica consegue fazer isso, porque a máquina fotográfica está regulada para essa intensidade aqui. Quer dizer, como aqui, aqui de dentro está vindo luz, e vamos mostrar depois que luz vem aqui de dentro, mas com pequena intensidade, e aqui em roda ainda tem uma parte da Lua muito clara, nós não vamos enxergarmos. Nós vamos enxergarmos como se estivesse completamente sem luz, escura. Sim? Então, se eu fizesse um carudinho, focalizasse só a parte escurecida, poderia conseguir... Sim, mas não aqui, né? Não aqui porque a própria máquina fotográfica não capturou as veleões. Ah, sim, sim, sim. Sim. Ou poderia regular a máquina fotográfica, só que aí essa região aqui ficaria super exposta, para poder captar a luz que está vindo aqui de dentro. Na verdade, nós só vamos ver que essa região aqui está colorida quando escurecer completamente, quando a Lua penetrar completamente no colorir de sombra. Bom, se interpretarmos literalmente o diagrama abaixo, esse diagrama é muito usual na discussão dos equipes. O que esse diagrama mostra? O Sol, a Terra, uma região de penúmula e a região de sombra. O cone de sombra tem um ângulo que é o tamanho angular do próprio Sol, que é 0,56 graus. Ele se estende a cerca de 105 vezes o diâmetro da Terra. Até lá vai o ângulo de sombra. Discuti isso em uma outra aula, a questão do encolhimento das sombras. Aqui a sombra da Terra já está encolhida. Ela já não tem o diâmetro da Terra. Mas ainda é bastante larga a região do cone de sombra onde a Lua transita durante um eclipse total. Quer dizer, durante um eclipse total ela passa por dentro do cone de sombra. Agora, se essa figura for interpretada literalmente, a Lua não pode se apresentar com essa tonalidade amarela alaranjada, porque não tem luz mais chegando ali. Porque, veja, aqui nós estamos na região de sombra do Sol e, portanto, ao penetrar a Lua da Lua de sombra ela deveria simplesmente desaparecer do céu. Mas não é isso que acontece, porque nós vamos ver ela alaranjada. Quer dizer, essa é a fotografia durante o eclipse. É no cone de sombra, esse é o professor? Sim, isso já vive, já completamente dentro do cone de sombra. Porque isso aqui a gente só enxerga depois que ela penetrou completamente para dentro do cone de sombra. Não tem mais uma borda forte, mentira, iluminada em que pese, aqui está mais iluminada do que aqui. Mas a intensidade agora ainda é pequena. É bem menor do que a intensidade que nós vimos enquanto estava um pedacinho fora do cone. E aí ela se apresenta assim. O Ate, em alguns eclipses, a Lua pode ser vermelha, quase cor de sangue. Marrom. Tem toda uma escala que classifica os eclipses pela cor. Uma escala de seis pontos. E esse eclipse aí deve ter sido da ordem de três nessa escala, pelas tonalidades que a gente reconhece. Bom, aqui eu tenho uma grama mostrando o que aconteceu nesse dia. Ele representava em escala. Aqui está o cone de sombra. Aí está a Lua. Quer dizer, ela passa por dentro do cone de sombra. Não passa exatamente esse eclipses não foi o de duração máxima. O de duração máxima é quando ela passa exatamente pelo centro do cone de sombra. Mas esse eclipse foi total. E aí a gente vê essa borda aqui amarilada e essa borda aqui mais escura. Bom, a refração da luz na atmosfera determina que vejamos os astros em posições mais elevadas do que as posições que eles realmente ocupam. Quer dizer, a luz vem de uma estrela nessa direção ao atingir a atmosfera desculpe, dessa direção aqui. Ao atingir a atmosfera ela é refratada ela é refratada e portanto um observador enxergará a estrela aqui. É claro que isso aí está exagerado. Esses ângulos estão exagerados. Só nos íntimos é que a estrela será vista exatamente na posição em que ela se encontra. em qualquer outra posição as estrelas são vistas em uma posição um pouquinho diferente. Bom, esse efeito é interessante porque até dois minutos após o Sol descer a parte do horizonte ainda podemos ver o Sol acima do horizonte. O Sol já está completamente abaixo do horizonte e nós ainda enxergamos acima do horizonte por causa desse fenômeno de refração. A Lua cheia nascente é vista acima do horizonte quando ainda não se elevou acima dele. Quando ainda não se elevou acima dele. Quer dizer, quando vocês veem a Lua completamente acima do horizonte acredite em que ela ainda está abaixo. Mas a gente já está enxergando ela acima por causa do fenômeno da refração. Bom, a luz branca que incide na atmosfera na direção tangente à borda do cone de sombra tem as frequências mais altas espalhadas. Então, assim, se a Terra não tivesse a atmosfera a Lua ia se apresentar negra durante o equilíbrio. É a atmosfera que explica aquelas cores durante o equilíbrio. Por quê? É porque luz branca atravessa a atmosfera, sofre espalhamento e muito espalhamento, porque vocês imaginem que tem um caminho agora muito grande de atmosfera para ser cruzada. Quando ela emerge já dentro do cone de sombra, ela já emerge espalhada e além disso ainda refratada. além do espalhamento ainda tem a refração que dirige a luz para dentro do cone de sombra. Porque se não, se não houvesse, se só houvesse o espalhamento, só teria luz na borda do cone de sombra. E notamente quando a Lua está passando aqui por dentro, está aparecendo luz em cima da Lua. Aqui é luz espalhada e refratada. Então, a luz que consegue atravessar a atmosfera ingressando na lúmula resume então ser amarelo-aranjado. Adicionalmente, essa luz está desviada em relação à luz incidente devido à refração da atmosfera. Depois de erupções vulcânicas, muitos anos, durante muitos anos depois de uma erupção vulcânica grande, tem um material na atmosfera suspenso ainda que aumenta o espalhamento. E aí os eclipses têm essa normalidade marrom vermelho. Depois de erupções vulcânicas, um eclipse desse pode se apresentar com a lua quase apagada às vezes. Sobra muito pouca luz e a luz que sobra lá é praticamente só vermelho. Numa outra aula discutiu o que é marrom. Negócio que marrom é vermelho fraco. Marrom é vermelho fraco. Ora, está entrando muito pouca luz vermelha dentro do cone de sombra. A lua vai ser fracamente iluminada com luz vermelha. Nós vamos interpretar isso como sendo marrom. Ok? Então, essa é a explicação desses efeitos interessantes na mudança de cor da lua. Aqui eu vou falar de uma suposta influência da lua. É verdade que nascem mais bebês em alguns dias do mesmo lunar do que em outros? É verdade que na lua cheia nascem mais bebês do que em outros momentos do mesmo lunar? Porque, inclusive, há controvérsia sobre isso. Quem acredita que a lua tem influência no nascimento de humanos, em alguns lugares se acredita que essa influência é na lua cheia, em outros lugares, em qualquer um dos dias que está marcado lá no nosso calendário, que o vulgo chama de mudança de fase, mas que o astrônomo chama de fase principal. Quer dizer, nos momentos das fases, então, teria quatro dias, ou um dia só, na lua cheia. Há controvérsias entre o pessoal que acredita nessa influência. bom, há alguns anos atrás, isso lá por volta do ano 2000, eu vi um um programa onde uma astróloga se pronunciou assim, se a lua é capaz de agir nas enormes massas de água dos oceanos, como ela não teria efeito sobre os líquidos múteros da manhã, ou sobre os fluidos corporais, influindo, influenciando, por exemplo, no crescimento dos nossos cabelos. Vamos lá. Esse argumento é um argumento muito persuasivo, porque é verdade que a lua tem efeito sobre os mares. Então, o que ela está dizendo é assim, bom, se a lua mexe com o grande, como ela não mexerá com o pequeno. E as pessoas aceitam facilmente esse tipo de carciocínio, porque trabalham com essa premissa implícita que quem é capaz de influenciar o grande, influenciará com mais razão o pequeno. Entretanto, esse pressuposto aqui é falso em relação aos efeitos de mané. Ele é falso em relação aos efeitos de mané. quer dizer, essa coisa que funciona também em outros contextos, o que mexe com o grande mexe com o pequeno também, não vale exatamente nesse contexto, porque a astróloga, pelo que ela está dizendo ali, esse efeito seria um efeito de maré. Um efeito de maré. Bom, eu tenho que falar uma coisa sobre as marés. marés, mas na Terra nós temos produzidas não só pela Lua, mas pelo Sol também. Isso passa completamente ignorado pela astróloga, porque, na verdade, e para o Vum, de um modo geral, as marés são entendidas como um efeito exclusivo da Lua. aquele que existe uma correlação, depois vou mostrar e explicar essa correlação que existe entre os efeitos de maré e as fases da Lua. Bom, mas aqui eu tenho um diagrama mostrando uma concepção errada sobre as marés, de que os oceanos seriam deformados do lado do astro atrator. Na verdade, essa força de maré é uma coisa complicada, eu não posso entrar aqui na justificativa teórica, mas nós precisamos saber aqui para o nosso gasto, que nós temos forças de maré puxando o mar para cima, tanto desse lado quanto do outro lado. Quanto do outro lado. E uma outra coisa importante, eu tenho aqui um diagrama mostrando a distribuição da força de maré sobre a superfície da Terra. A gente tem força de maré máxima na direção do centro da Terra e do astro atrator, que aqui poderia ser a Lua ou o Sol, nessa direção a força de maré é máxima e ela é para fora da Terra. E tem força de maré para baixo, ou seja, a Lua não só puxa, as pessoas para cima, ela também dura para baixo. Vocês imaginem que isso aqui pode ser, eu posso estar por aqui assim, isso é a Lua cheia e portanto eu estou vendo a Lua cheia praticamente no horizonte. Nesse momento a força de maré está me empurrando, está contadorando com a força que o planeta faz em cima de mim, de me puxar para baixo. Agora, cerca de seis horas depois, eu vou passar para cá, porque a Terra está girando. Aí eu vou ver a Lua elevada no céu, vou ver a Lua elevada no céu e nesse momento a força de maré é possível. Portanto, quem estiver fazendo regime e quer que a balança indique menos, se perde nesse momento aqui, porque nesse momento aqui a balança vai registrar um número maior. Depois vamos ver o quanto maior. Então, a distribuição de força de maré na superfície da Terra é uma coisa complicada, porque tem força de maré para fora e para dentro da Terra. Nessa região onde a força de maré é máxima, a gente pode copular a força de maré que atuaria sobre um corpo de massa n minúsculo na superfície da Terra. Essa é a expressão para a força de maré. Veja, essa força depende da distância que separa o astroatrator do centro da Terra, mas não com quadrado, com um cúmulo da distância. Com um cúmulo da distância. Portanto, as forças de maré caem mais rapidamente do que a força gravitacional. Em que peça ela ser uma componente? Ela pode ser entendida como uma componente da força gravitacional, mas é uma componente da força gravitacional que cai com um cúmulo da distância. E outra coisa importante para a força de maré é o tamanho. A distância que nós temos, e no caso aqui seria o raio da Terra. O raio da Terra. Mesmo que essa força é tanto maior quanto maior sobre o raio do corpo sobre o qual nós estamos discutindo as forças de maré. Bom, quando a gente faz um cálculo sobre a força de maré sobre um corpo de um quilograma naquela região onde ela é máxima, que é na linha dos dois quadros, para a Lua, para a Lua isso dá uma força de maré de 1,12 vezes 10 na menos 6 newtons. Esse corpo está sendo solicitado pela Terra por uma força de cerca de 10 newtons. Esse é o peso do corpo. Então, quando a Lua cheia está na minha cabeça, em cima da minha cabeça, eu vou estar sendo puxado para cima por uma força que é notóriamente cerca de 10 na menos 7 vezes a força da Terra de 1,12. Ou seja, já está feito em uma balança e isso não vai ser T. A força de maré solar máxima, interessante, aqui, vamos voltar para cá, a força de maré depende da massa do astro atrator e da distância, porque é a linha mesmo, é a Terra. E o interessante, e isso é uma coincidência cosmológica, é que a força de maré solar é da mesma ordem de grandeza em que pede o Sol estar muito mais distante, mas como ele tem uma massa grande, e quando se computa essa força, está passando a mesma ordem de grandeza, cerca da metade da força de maré lunar. Isso é uma coincidência cosmológica, porque não há nenhuma razão física para que assim seja. Não tem nenhuma lei fundamental que nos leve a acreditar que deva ser assim. Assim, não tem uma outra coincidência cosmológica interessante que é o tamanho da Lua. O tamanho da Lua visto da Terra é praticamente igual do tamanho do Sol visto da Terra. Então, no mínimo tem duas coincidências cosmológicas em relação a uma Lua. Provavelmente nenhum outro planeta do Sistema Solar que tenha Lua tem esse tipo de coincidência. Ok? Professor Horácio, diria conspiração cósmica. É, é, uma conspiração cósmica para que essas duas forças sejam, e é importante entender isso, que essas duas forças são da mesma ordem de grandeza. Bom, o que acontece na Lua nova ou na Lua cheia? Na Lua nova ou na Lua cheia, os três astros estão alinhados. As forças de maré solar e lunar cooperam. a componente lunar está em vermelho, a componente solar está em azul. Procurei fazer o diagrama naquela escala de um para dois. Então, elas colaboram na Lua nova ou na Lua cheia. Já em quarto crescente ou quarto linguante, as forças de maré se subtraem. Se subtraem. Porque eu vou ter o efeito lunar máximo nessa direção e o efeito solar máximo nessa direção e na direção ortogonal a força é para baixo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma força de maré lunar para cima e uma força de maré solar para aqui. Quando a gente calcula isso, a gente encontra o efeito combinado máximo, sempre que vamos usar o resultado máximo. A força de maré máxima na Lua cheia ou na Lua nova é 1,6 vezes 10 a menos 6 N. Sobre um corpo de 1 quilograma. Sempre calculando um corpo de 1 quilograma. Já a força de maré máxima na Lua crescente. O linguante é 0,9. Quer dizer, aproximadamente uma razão de 1 para 2. E aí a gente entende por que há essa correlação das marés. A diferença entre maré alta e maré baixa é muito grande na Lua nova e na Lua cheia. É muito maior do que em 4 crescente e 4 linguagem. Quem tiver interesse o Ministério da Marinha tem um site onde a gente obtém as padeiras com as cordas de maré nos portos mais importantes brasileiros estão lá. Porque é muito importante conhecer as cordas de maré até porque em alguns lugares de um porto o navio só pode transitar quando for maré alta. Então dá para o horário que vai acontecer a maré e está lá a corda qual é a elevação. E aí é interessante vocês olharem nessas tabelas porque vocês verão que a diferença entre maré alta e maré baixa quem não sabe e olha para aquela tabela vai ver a influência da Lua vai ser maior na Lua cheia ou na Lua nova e menor em 4 crescente e minhante. Mas a máxima força de maré sobre um corpo na Terra resulta cerca de 6 milhões de vezes menor do que o peso desse corpo. Uma parte de 6 milhões teria que ser a minha balança para notar que eu estou mais pesado quando a Lua estiver em cima da minha cabeça do que quando ela está no horizonte. as maréas não são produzidas então exclusivamente pela Lua mas também pelo Sol. As contribuições que cada um dos astros dá os efeitos máximos de maré representam aproximadamente 33% para o Sol e 67% para a Lua. Então as maréas ocorrem porque o campo gravitacional que tanto a Lua quanto o Sol exercem sobre pontos diferentes da Terra é variável em intensidade e orientação. Essa variação se deve ao fato de que o raio da Terra não é desprezível frente às distâncias ao centro de qualquer um dos astros apesar de ser pequeno mas ele não é desprezível. As águas oceânicas que se estendem por amplas regiões da Terra acabam sofrendo diferentes atrações gravitacionais da Lua pela Lua e pelo Sol o que vem ocasionando as maréas. Ou seja, os efeitos de maré se devem ao fato de que ao longo da massa de água tem força de maré com intensidade diferente. Ok? Ou seja, as maréas decoram do fato de que a atração gravitacional da Lua e do Sol é variável em intensidade de direção quando consideramos pontos afastados sobre a Terra por distâncias comparáveis ao raio terrestre. Mas não há efeito de maré em uma região com volume tão pequeno quanto de uma bacia ou até mesmo de uma surde pois distintos pontos dessa região estão equidistantes do ácido atratônico. ou seja, se a astróloga está certa de que o que mexe com grande mexe com pequeno nós temos que ver maré em açude em piscina em tanque de lavar roupa em copo com água e ninguém vê maré. Ok? Quer dizer, nós podemos omitir toda aquela discussão para simplesmente argumentar para ela esse tipo de coisa se isso está certo ruim. Se a Lua mexe gravitacionalmente com os nossos fluidos corporais então tem que ver maré em piscina. Gente, no lago de Ticaca já é possível ver maré. O lago de Ticaca já é uma região suficientemente grande para que se perceba efeitos de maré. Eu até fico me perguntando talvez se a gente olhar com cuidado ali nessas nossas lagoas grandes ali perto de Osório talvez dê para ter algum pequeno efeito. É complicado porque ventos e coisas assim podem produzir coisas na água bem maiores do que os efeitos de maré. Então, da mesma forma os líquidos do rútero da mãe o rútero capilar não sobe em efeitos de maré. Se existissem esses efeitos então nós observaríamos em todos esses outros contextos. Bom, mas assim, com isso eu estou desqualificando o argumento de que a lua influencia no nascimento de humanos por efeito de maré. Não é efeito de maré. Se tem influência não é efeito de maré. Algui já calculou inclusive o efeito gravitacional da massa do médico que está trabalhando perto da mãe que está dando a luz e já computou isso. E esses efeitos gravitacionais são maiores do que as forças de maré. E o interessante também é que nessa coisa a lua puxa. Ela puxa. puxa é para cima mas tem efeito de maré para baixo também. Tem efeito de maré para baixo. Bom, agora se tem efeito da lua algum outro efeito isso tem que aparecer quando a gente faz uma estatística. então a fim de encontrar indícios a favor ou contra a tão difundida crença popular da existência de uma relação entre nascimentos de crianças e fases da lua utilizamos dados dos arquivos sobre candidatos a concursos vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul era a única coleção de datas de nascimento assim massiva que eu tinha disponível. Se eu tivesse condições de botar a mão em outras coleções de datas de nascimento poderia refazer esse estudo. Mas eu então peguei alguns anos vestibulantes de alguns anos e aí então o Observatório Nacional me mandou a tabela de iluminação. Hoje a gente obtém online se vocês quiserem a tabela de iluminação como eu precisava até 1930 porque gente surpreendentemente aparecia na minha lista lá a gente nascida em 1930 fazendo vestibular a luz eu queria aproveitar todos hoje a gente entra online lá vocês coloquem o ano e ele produz online a tabela de iluminação mas isso é ano 2000 eles me mandaram as tabelas impressas porque esse serviço ainda não existia a gente até encontrava na internet as tabelas anuales mas eu queria essas tabelas antigas porque não é trivial não é trivial fazer o que eu fiz e só pude fazer isso com essas tabelas de dizer em que dia do mesmo mar acaba vestibulando nasceu então eu tinha 104.616 idade das nascimento que constituíram isso tudo 90% desses candidatos nasceram entre 68 e 83 90% os restantes 10% entre 1933 e 1967 por isso o observatório me mandou até 1930 as tabelas e aí com isso eu fiz um problema hoje eu tenho problema se alguém quiser saber em que momento do mesmo mar ele nasceu basta me dar a sua data de nascimento que eu coloco lá e digo depois eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu aqui com um aluno nosso mas deixa eu terminar isso aqui bom aí eu vou colocar os sujeitos em cada dia do mesmo mar eu construí um diagrama de barra um histograma onde dá para ver a frequência de nascimento ao longo do mesmo mar as barrinhas coloridas essa aqui é de uma nova aqui é 4 crescente aqui é 2 cheia e aqui é 4 minguete esses múmeros oscilaram em torno de 3.750 nascimentos por dia em torno de 3.750 nascimentos por dia eu marquei aqui em vermelho a barrinha que deu o maior comprimento porque fica difícil de avaliar quando a gente olha aqui porque tem uma barrinha um pouco maior no meio de outras menores a gente fica o nosso senso de altura aqui falha mas essa aqui é a barinha mais comprida é a mais comprida e bom um teste de significância estatística mostra que o que está aqui dentro é tudo flutuação estatística ou seja não há nenhum indício nesses dados de que em algum dia do mês nasça mais gente do que em outros dias a não ser por mera flutuação estatística ou seja ver o dia que mais nasceu aqui é dois dias antes do quarto crescente porque aqui eu marquei assim vem a barrinha um dia antes dois dias antes três dias antes um depois dois depois três depois e assim por diante então o que está aqui é a flutuação estatística porque quem acredita nessa coisa talvez ache que essas barinhas aqui coloridas deveriam furar o teto da sala deveriam furar o teto da sala então só tendo por aqui mesmo que a pessoa não entenda como é que é feito o teste de significância estatística já vê que flutua muito pouco flutua muito pouco na década de 60 isso eu fiquei sabendo depois do século 20 houve um estudo nos Estados Unidos com cerca de meio milhão de datas de nascimento sobre a suposta influência da onda do nascimento de humanos na década de 70 houve outro estudo na Europa com cerca de 3 milhões de datas de nascimento ambos os estudos não revelaram as supostas influências para terminar eu quero mostrar um último gráfico mas antes eu vou contar uma história que um aluno meu da licenciatura eu estava lá falando eu sou aluno da licenciatura sobre isso e o meu objetivo era falar sobre a esposa de maré e no final da aula ele veio me dizer não professor na minha família eu sei diversas pessoas que nasceram na mudança da luta daí eu disse para ele mas o senhor sabe me dizer as datas ah não eu sei eu sei quais são as datas aí ele me deu meia dúzia de datas de nascimento e aí eu fui sacado a olhar eu já antecipava o que aconteceu nenhuma daquela meia dúzia de datas era num dia de fase principal nenhuma delas porque assim a lua está cheia aí os caras contam um dia antes um dia depois como é que é lá como é que os italianos diz em três dias antes três dias depois da mudança de fase e chora três dias antes ou três dias depois da mudança de fase e chora ora três dias antes três dias depois abarca tudo abarca todo o riso do outro mesmo do nada ou seja tem um monte de gente que nasce nesses dias ali nada nos meus dados tem três mil setecentos e cinquenta sujeitos isso nascendo nas fases principais mas nesse caso na outra aula eu disse pra ele ele me ouviu assim eu acho que ele ficou pensando o professor deve se enganar e provavelmente ele continua contando essa história porque essa é ótima crença eu já desisti de tirar essas crenças da cabeça das pessoas mas eu queria mostrar pra vocês um efeito que eu descobri quer dizer descobri não eu reconheci nesses dados um efeito que um americano fazendo um estudo nos anos 90 tá que saiu na physics teacher ele o o o o o trabalho dele é numa cidade dos Estados Unidos tá onde tem muitos nascimentos tá ele pegou alguns meses e fez um gráfico do tipo que eu fiz mas os dados são bem diferentes dos meus porque os meus são nascidos lá nos anos 70 ele tá trabalhando com crianças nascendo nos anos 95 tá e ele mostrou que ao longo do mês tinha quedas de nascimento tinha dias lá que nasciam menos isso tá na physics teacher o trabalho do cara e aí ele dizia assim você reconhece o que que tá acontecendo aqui aí quando a gente olhava era domingo 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 nascimento gente sabe depois ele mostrou no outro mês tá mostrou no outro mês e também tinha uma queda abrupta e não era domingo e ele também perguntava você sabe o que que tá acontecendo aqui é 4 de julho feriado na independência dos americanos então em feriados e domingos nascem menos gente bom eu fui olhar nos meus dados e realmente isso aparece tem uma diferença aqui por dia de semana que não é mais flutuação estatística porque aí a estatística tem que entrar é uma diferença pequena de cerca de 2% mas que já tá longe de ser flutuação estatística tá então também encontrei no meio os dados tá esse fato interessante e que é outro país em outro momento tá porque os dados do americano é na década de 90 tá domingo nasce menos e bom eu até conversei com gente da área e porque eu pensei assim bom será que é pelos parques programados induzidos mas uma pessoa que conhece bem esse tema me disse olha Fernando se fosse recentemente porque é isso que o americano dizia lá no trabalho dele que certamente aquela queda era produzida ninguém quer ter filho os médicos não querem fazer parque em domingo então então problema o parque para acontecer antes ou depois do domingo mas essa pessoa me disse que com essas datas de nascimento que eu tenho que isso não é plausível porque hoje seria plausível isso mas antes de 83 tinha muito pouco parto não natural então só fica aqui como registro que eu encontrei esse pequeno efeito de dia de semana ok gente muito obrigado Obrigada.